Se você quer uma rotina mais leve, se você quer uma rotina mais produtiva, mais organizada, comece pelo planejamento. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês como planejar a semana. Vou falar pra vocês de alguns passos importantes, lembrando que tudo começa no planejamento. Meu nome é Eide Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Nós temos uma playlist aqui com vários vídeos só de dicas para dona de casa, desde organização de guarda-roupa, até mesmo a organização geral da casa. Eu vou deixar um link aqui pra você, que clicando nesse link passa um vídeo atrás do outro, então você pode ir fazendo aí as suas atividades e ouvindo. Pra você ver, conhecer mais sobre o trabalho que eu faço aqui nesse canal e ver também se essas dicas podem te ajudar. Então vai estar aqui na descrição. Se você gosta de vlogs, de rotina de dona de casa, eu também vou ter uma playlist aqui pra vocês na descrição. Vocês vão me ver fazendo o serviço. A primeira coisa é entender que planejar a sua semana não é fazer um cronograma apenas. O cronograma, ele é um mapa, ele é um guia muito importante, mas planejar a sua semana vai um pouco além disso. Se eu vou planejar a minha semana hoje, vou sentar pra planejar, é importante eu saber o que eu preciso fazer, já visualizar ao longo da semana quais os compromissos que eu tenho e qual tempo que eu tenho pra realizar tudo isso. Eu trabalho fora? Eu não trabalho fora? É importante também eu estabelecer uma rotina diária, aquilo que eu faço todos os dias, aquilo que pra mim é muito importante fazer. Então eu preciso visualizar tudo isso e é a partir daí que eu vou começar a fazer o meu cronograma. Por exemplo, eu gosto de planejar a minha semana no domingo. No domingo eu paro pra pensar como que vai ser a minha semana, eu já vou imaginando o que eu quero fazer, os compromissos que eu tenho. Segunda-feira geralmente é um dia bem pesado, né, porque a casa tá um pouco mais bagunçada, tem mais serviço pra fazer. Então na hora de planejar a sua semana, já pensa o que você pode fazer no domingo pra adiantar algo assim que não vai te sobrecarregar, que não vai interferir no seu descanso de domingo, porque isso é muito importante. Então você já vai pensar nas atividades que você pode fazer no final da tarde ou à noite. Um exemplo, tirar o lixo, manter a pia limpa, manter a manta e almofadas do sofá organizado, dar uma juntada em algum brinquedo das crianças que ficaram espalhados, mesa de jantar, passar um paninho, deixar organizadinha. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, de repente lavar roupa ou pelo menos colocar na máquina, deixar tudo prontinho pra no outro dia só apertar o botão. Assim, nesse planejamento você já vai estabelecer o que você pode antecipar no domingo, o que você pode. Não é pra fazer o serviço de segunda tudo no domingo, a não ser que você precisa fazer isso ou o que você queira, mas a ideia não é essa. Outra coisa também que dá pra fazer, de repente cozinhar um feijão, antecipar uma salada. Gente, dá pra fazer muita coisa, coisa que não vai aí sequestrar também o seu dia de descanso. Bom, agora é a hora de fazer o cronograma. Como que eu vou fazer o meu cronograma? Esse é o momento de eu pensar em tudo que eu quero fazer durante a semana. Tem que ter muito cuidado aí com todas as tarefas que você gostaria de fazer, porque senão você coloca muita coisa, depois você não consegue fazer e aí você fica frustrada. Então lista tudo que você gostaria de fazer, tudo, 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 né? Sempre pensando se isso é possível fazer na semana. E é importante também você pensar nos seus compromissos, porque talvez os seus compromissos, você tem tanto compromisso nessa semana que talvez você vai ter aí menos tempo pra se dedicar às tarefas da casa. Então esse cronograma é o cronograma dessa semana. Se ela tem compromisso, se ela não tem compromisso, se ela tem uma coisa que você vai fazer que não é de toda semana, tá? Então por isso que toda semana é importante a gente reformular o nosso cronograma, porque nem toda semana é igual. Então eu vou pensar nos meus compromissos, eu vou pensar nas atividades que eu preciso fazer, nas atividades que eu quero fazer na casa. Mesmo se eu quero visitar alguém, se eu quero tomar um café com alguém, eu posso colocar tudo, tudo que eu gostaria de fazer. Lista, tá? Depois que eu listei, aí eu vou fazer o cronograma propriamente dito. Vou riscar lá em sete dias ou cinco dias, como você melhor preferiu. Meu cronograma, por exemplo, é de cinco dias, do Fred é de sete, né? Então você vai fazer lá, normal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e passar um risco entre um dia e outro. E agora eu vou pegar essas tarefas que eu tenho pra fazer e vou colocando, distribuindo no cronograma. Se é um compromisso, um dentista, uma reunião na escola, uma coisa muito importante, eu vou escrever, por exemplo, de uma cor diferente. Urgente, se são tarefas muito importantes, mais urgente, eu posso usar uma outra cor. Se são tarefas importantes, muito importantes, mas se deixar de fazer também por falta de tempo, não tem nenhum problema. Então eu vou colocar de uma outra cor. E aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu acho que não vai dar tempo, mas quem sabe dê, aí eu já uso outra cor. Porque assim, quando eu visualizar o meu cronograma, eu já sei o que é mais importante de ser realizado em cada dia da semana. Na hora de fazer esse cronograma de tarefas domésticas, cada dia você vai ter as tarefas rotineiras, aquilo que você faz todo dia mesmo e aquilo que você faz na segunda-feira. Por exemplo, todo dia você passa uma vassoura na casa, arruma a cama, lava a louça, água as plantas. Isso é uma coisa que você faz todo dia. Mas tem dia que você vai lavar a varanda, tem dia que você vai lavar o banheiro, tem dia... Então isso a gente chama de limpeza mais detalhada, tá? Então você pode colocar assim, ó, rotina diária na segunda-feira. E aí você pode colocar ali o que você faz, o que você gostaria de fazer na segunda-feira. E depois você coloca lá limpeza detalhada e coloca lá o que você gostaria de fazer naquele dia. Eu, por exemplo, não escrevo no meu cronograma coisa do dia-a-dia, porque eu vou fazer de acordo com a necessidade. Arrumar a manta do sofá, passar aspirador na casa, passar pano no fogão, limpar a bancada. Isso é uma coisa que eu não descrevo dessa forma. Eu só coloco rotina diária e aí dentro da rotina diária tem coisa que eu já sei, que eu faço segunda, quarta e sexta. Os outros dias eu não faço. E tem coisa que eu já faço terça e quinta e segunda, quarta e sexta eu não faço. Então eu já tenho isso na minha cabeça. Mas pra tudo isso eu só escrevo rotina diária, até porque tem coisa também que eu faço de acordo com a necessidade. Às vezes naquele dia eu não tá precisando fazer isso. Então eu coloco rotina diária. Rotina diária seria tirar a casa do caos, seria dar aquela organizada básica na casa pra deixar tudo apresentável. Aí vamos supor que na segunda-feira eu gosto de lavar as minhas varandas. Então eu vou colocar lá, lavar as varandas. Eu lavo roupa, então eu coloco lá, lavo roupa. Vamos supor que é um dia também que eu gosto de limpar a minha geladeira todinha, porque na terça-feira eu faço compra de frios, de verdura. Então eu coloco limpar a geladeira. Aí na terça-feira a mesma coisa. Vou colocar rotina diária. O que que eu faço? Às vezes na terça-feira de rotina diária eu só arrumo a minha cama e lavo louça. Às vezes é só o que eu faço e cato a sujeirinha da lua, claro. Esse tipo de coisa. E aí eu venho, se eu tenho alguma coisa pra fazer em relação ao YouTube, né? Meu trabalho aqui na internet. Ou alguma limpeza detalhada, eu vou colocando ali. E lembrando que a primeira coisa que eu faço é preencher meu cronograma com os meus compromissos. Aquilo que tá agendado, aquilo que tem hora. Então quando eu olho assim pro meu cronograma, a primeira coisa que eu faço é ir colocando. Quarta-feira eu tenho dentista tal hora. Sexta-feira eu tenho que voltar, sei lá, no ginecologista tal hora. Então a primeira coisa é preencher com os compromissos, tá? E uma coisa também interessante a respeito do cronograma é que quando você dá prioridade pra fazer o que é mais importante, aquilo que é urgente, aquilo que tá agendado, as outras atividades elas podem ser remanejadas caso não dê tempo de fazer naquele dia. É importante também você fazer uma lista de tarefa com folga, tá? Porque às vezes você calcula que você vai gastar 30 minutos no banheiro e gasta uma hora na hora de lavar. Então é importante que o seu planejamento tenha folga. Se você gastar mais tempo, não vai alterar nada nas suas atividades. Mas se alterar também, tudo bem. Você apaga aquele negócio que não deu pra fazer, por exemplo, na segunda-feira e joga ele pra outro dia da semana. Então é importante assim, segunda-feira eu vou fazer isso e isso e isso. A hora que eu for preencher ali o meu cronograma, é importante que eu já visualizo mais ou menos quanto tempo que me custa cada tarefa, pelo menos mais ou menos. Porque senão eu coloco coisa demais. Se você fizer o cronograma e achar que o cronograma não está dando certo pra você, pode ser porque você tá pondo tarefas demais. Então refaça ele com menos tarefa. Faça diferente até você se adaptar. Quando eu coloco as tarefas da semana no papel, principalmente quando eu ponho tudo no papel, é muito desestressante porque eu já tirei da minha mente. Então tudo aquilo que eu não quero esquecer, ou tudo aquilo que eu não quero postergar, jogar pra frente, tá ali no papel. Agora eu não preciso me cobrar. Se tem uma atividade que ela não é tão, tão importante, que não deu pra fazer e eu estou cansada, é melhor eu encerrar meu expediente por aí e priorizar o meu descanso. Outra coisa muito importante que a gente tem que preencher no nosso cronograma, todos os dias da semana, de domingo a domingo, é ter um tempo pra descansar. Você pode ter um tempo pra descansar e um tempo pra relaxar. Eu não coloco a minha meditação junto com o meu descanso. A minha meditação eu faço pela manhã, nas primeiras horas. Eu nem coloco isso em cronograma, tá? Eu faço de manhã. Faço todo dia? Quase todo dia. Tem dia que eu estou mais acelerada, eu não faço. E eu acho que faz muita falta. Por assim, na maioria dos dias eu faço sim. Sete dias por semana, às vezes um ou dois dias eu não faço. Mas eu tenho feito cada vez mais. Então, uma coisa também que a gente tem que fazer pra esses novos hábitos é a gente persistir, a gente não desistir. Não é porque não deu, eu fiquei três dias, dois dias sem fazer, que eu vou abandonar. Primeiro porque se eu fizer duas vezes por semana eu vou ter esse benefício. Então, não preciso desistir porque eu não estou fazendo os outros dias. E segundo porque é essa persistência que vai fazer com que isso vire também um hábito rotineiro, tá? Então, é importante ser persistente, ainda que tem dia que a gente esquece. Ou tem dia que a gente não prioriza, né? Não é nem que eu esqueça, tem dia que eu não priorizo isso. E é uma pena. Porque eu acho que quando o dia da gente começa bem, você começa com coisas positivas, você começa com a mentalidade boa, de gratidão, de meditação, de se conectar com tudo que é bom, o seu dia fica mais suave, as coisas fluem melhor. Sempre que eu dou dica pra dona de casa, ou falo de planejamento de rotina, algumas donas de casa falam, ah, mas eu trabalho fora. Gente, tudo que eu tô falando aqui, dá pra quem trabalha fora. A diferença é que você vai ter menos tempo pra fazer as atividades. Mas de qualquer forma, você pode planejar a sua semana de acordo com o tempo que você tem. Você pode planejar os seus dias aí, de segunda a sexta-feira, ou de domingo a domingo, distribuindo as tarefas aí no tempo que você tem. Não muda muita coisa, tá? Quer dizer, pra gente fazer e realizar, muda muita coisa. Porque o seu tempo é muito menor. Mas na hora de planejar a sua semana, não muda muita coisa. E na hora de fazer o seu cronograma, pra você que trabalha fora, você pode fazer assim. Antes de trabalhar, o que eu vou fazer? Isso, isso e isso. Quando eu voltar do trabalho, o que eu vou fazer? Isso, isso e isso. E determinar um número de horas pra você fazer as atividades da casa. Pra você não ficar trabalhando aí muito tempo. E outra coisa importante é que assim eu consigo colocar um tempinho pra fazer uma coisa que eu gosto. Um tempinho pra eu aprender uma coisa que eu gostaria de ter aprendido. Até hoje, não aprendi. E na nossa live de domingo, algumas pessoas falaram, Ah, eu sempre tive vontade de aprender a fazer crochê. Então assim, de repente você tem esse tempo e não sabe. Então dedica essas coisas que você gostaria de fazer. Assistir vídeos no YouTube do canal Eide Oliveira. Então são coisas assim que você vai inserindo na sua rotina, pra você não ficar só pensando em serviço de casa. Porque nós que somos dona de casa, estamos há muito tempo em casa, a gente faz, faz o serviço. E a hora que a gente não tá fazendo, a gente tá pensando no que a gente vai fazer. Tá pensando no que vai fazer amanhã, tá pensando no que vai fazer mais tarde, tá pensando no que deixou de fazer e agora tá sentada. Então a gente fica com isso na cabeça. Então quando eu organizo a minha rotina, quando eu estabeleço qual dia eu vou fazer tal coisa, quando eu estabeleço o tempo, de tal hora a tal hora eu vou trabalhar na casa. Mas esses outros horários eu não vou fazer tarefa de casa. Então a gente consegue desfocar mais. Desfoque é o que vai me proporcionar mais leveza na minha vida. Perceber que eu tenho tempo, eu posso ter tempo pra me dedicar a coisas diferentes. Coisas que vão me ajudar no meu autoconhecimento. Projetos, sonhos que estão parados, que eu posso retomar ou iniciar. Sim, uma rotina semanal planejada vai com certeza melhorar a sua qualidade de vida como um todo. Não só em relação a casa, mas em relação a você mesmo. E se você tá bem com você mesmo, você vai estabelecer um relacionamento melhor, mais amável com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Então pessoal, pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Um beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!